Vem, 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 vem Hoje postei meu piro no Facebook para todas as novinhas Compartilha, compartilha, compartilha com as amigas Uma disseram que é grosso, outra disseram que é grande Fazer o que se eu tenho piro gigante? Uma disseram que é grosso, outra disseram que é grande Fazer o que se eu tenho piro gigante? Postei, 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 postei meu piro no Facebook Postei meu piro no Facebook Postei meu piro no Facebook Para todas as novinhas Compartilha, compartilha, compartilha com as amigas Compartilha, 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 compartilha Compartilha, compartilha, compartilha com as amigas Pois, postei meu piro no Face Para todas as novinhas Pois, postei meu piro no Face Para todas as novinhas Compartilha, compartilha Compartilha com as amigas Compartilha, compartilha Compartilha com as amigas Uma disseram que é grosso, outra disseram que é grande Fazer o que? Se eu tenho piro gigante Uma disseram que é grosso, outra disseram que é grande Fazer o que? Se eu tenho piro gigante Postei, 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 postei meu piro no Facebook Postei meu piro no Facebook Postei meu piro no Facebook Para todas as novinhas Compartilha, compartilha Compartilha com as amiga Compartilha, compartilha Compartilha, compartilha Compartilha, compartilha Compartilha com as amiga